Música Esse é o caso também do médico Marcos Gimenez, criador do aplicativo Consulta do Bem. Criado há apenas dois anos e que conta hoje com mais de 20 mil usuários em busca de atendimento eficiente a preços compatíveis com o orçamento familiar. Marcos, é um prazer recebê-lo aqui no Foco em Gestão. Imagina, o prazer é meu. Marcos, como é que surgiu essa ideia de empreender nessa área da medicina? Na verdade, é meio que natural, principalmente para a gente que trabalha com área assistencial, minha formação é médica, eu sempre atendi em consultório. A demanda por soluções desse tipo dentro do consultório já era muito grande naquela época. A ideia surgiu até um pouco antes da execução. Então, é muito comum acontecer o seguinte cenário no consultório. O paciente vem para você e fala, ó, doutor, você sempre me atendeu, agora eu perdi o plano de saúde, você não pode me atender mais ou menos pelo mesmo preço que o plano pagava. Essa é uma proposta que o próprio cliente, o próprio paciente faz para a gente no dia a dia. E dificilmente um médico vira para o paciente e fala, ah, não, não vou mais te atender só porque você saiu do plano de saúde. Ah, tá bom, atende, quanto que era, atende mais ou menos parecido. E como a gente fazia isso com muita frequência, uma vez eu conheci um outro médico empreendedor, que é o Carlos Ballaraty, né, e numa conversa com ele a gente pensou, falou, pô, por que a gente não transforma isso num modelo replicável para as outras clínicas, né? E foi assim mais ou menos que surgiu a ideia e a gente chamou um outro colega, que é o outro sócio, que é o Rafael Morgato, que é um economista que ajudou a gente a estruturar a ideia, porque médico normalmente é bem ruim de gestão, então a gente trouxe o Rafael e com esse time de três pessoas a gente executou, né? E tudo começou voltado para, bom, como é que a gente reduz o custo para o paciente? A lógica era, bom, para reduzir o custo para o paciente você precisa melhorar a eficiência de quem presta serviço. Então o que a gente oferecia era, a gente virava para uma clínica e falava, olha, eu sei que você tem muito horário ocioso aí, né? Hoje no Brasil tem 250 mil clínicas mais ou menos, sendo que a maioria delas tem em torno de 50, 30, 50% do tempo ocioso, né? E um dos maiores problemas dentro da clínica é o que a gente chama de no-show, é o paciente que agenda e não comparece. Isso é muito prejudicial financeiramente para a clínica. É porque você já tem uma oscilação de 30% a 50% do tempo ocioso. E o custo fixo está lá. E aquele 50% a 70% que marcou, qual o percentual desses 50% a 70% que marcou, que normalmente quase metade praticamente? Três em cada dez, mais ou menos, não comparece. Então a gente pode... É porque o cara desmarca, ele não vem. Ele não aparece. Se desmarcar, se estava ótimo. Se desmarcar, ok, você marca outro, você encaixa, fica mais fácil. Então quer dizer, você tem praticamente aí de 60% a 70% de tempo ocioso nas clínicas. Tem bastante tempo ocioso. Então, por isso que a nossa negociação com clínica é muito simples, né? É um modelo ganha-ganha. A gente fala, olha, se você disponibiliza aqui na minha plataforma seus horários ociosos, e eu garanto que eu vou reduzir o seu no-show. Porque a gente criou um modelo de que o paciente, ele entra, ele escolhe o horário, agenda e paga. Isso reduz drasticamente esse no-show. Então, em contrapartida, a gente fala para a clínica. Você vai disponibilizar seus horários ociosos, mas num preço mais baixo. Muito próximo do preço popular, porque a gente limita o preço das consultas de 60 a 150 reais. Não pode ser nem acima nem abaixo. Marcos, então, pelo que eu entendi, vocês fizeram duas coisas aí importantes. Vocês conectaram o tempo ocioso das clínicas com a necessidade do usuário de um preço que coubesse no orçamento familiar. Fora essas duas pontas que vocês conectaram muito bem, teve mais alguma coisa no meio desse negócio que você poderia destacar? Na prática, o que começou a acontecer foi o seguinte. Os pacientes começaram a agendar consultas e, naturalmente, o paciente saía da consulta e perguntava. Ah, nossa, eu fui atendido para uma clínica premium, paguei preço popular, foi ótimo. Agora o doutor me pediu alguns exames, onde eu faço? Não tinha essa solução. Outra necessidade. O resto da cadeia de serviços de saúde. Então, o segundo passo imediato foi começar a conversar com os laboratórios, que já estavam mais preparados para um tipo de solução dessa do que as clínicas. Então, foi um passo mais rápido. Então, consultas e exames a gente teve razoavelmente rápido. E aí, depois, o resto da cadeia foi mais difícil. Então, hoje, a gente oferece consulta, exame, vacina, alguns pacotes de pronto-socorro e até cirurgia, pacotes cirúrgicos. Essa parte do hospitalar foi um pouco mais difícil. Então, o modelo como se consome cirurgia hoje é diferente do que... Como é que funciona? O hospital tem um negócio chamado conta aberta. Se você quer fazer uma cirurgia, você vai no hospital, consome tudo como se fosse um restaurante, o médico vai, usa equipamento, horário de sala, a internação, e, no final, vem a conta. Como se vai consumir isso de maneira privada, que é mais ou menos como o plano de saúde paga o hospital. Então, todos os hospitais têm esse modelo. O nosso desafio foi... Eu virava para o hospital e falava, olha, eu quero ter um pacote de cirurgia de vesícula, por exemplo. Quanto custa uma cirurgia de vesícula? Me inclui tudo. O anestesista, o médico, a internação e... Eu não preciso que seja o preço mais barato, mas eu preciso que seja o preço previsível, de maneira que o indivíduo que vai consumir saiba exatamente quanto ele vai gastar. Não pode ter nada extra. Ele não pode ter que pagar nada a mais no final. Senão, ele não consegue se planejar. Então, foi... Isso foi devagarinho, mas hoje a gente tem esse serviço em 14 hospitais já. Quando a gente fala muitas vezes, Marcos, daquela pessoa que não tem plano de saúde, eu entendo que aí ela encontra três grandes desafios e um desses três grandes desafios é o maior de todos. Vamos pensar assim. Porque não é necessariamente a consulta que vai prejudicar significativamente, financeiramente, o paciente. Não é, na maioria das vezes, o medicamento. Esses são dois fatores fáceis de resolver de uma certa forma, dado as suas devidas proporções aí. Mas o hospital, a internação, cirurgia, isso é uma coisa que pega e pega pesado. É isso mesmo ou não? É, é verdade. No começo da cadeia, quando a pessoa vai fazer o primeiro tratamento, o maior problema é que ele não sabe que médico escolher, qual é o especialista. Então, o maior problema dele não está exatamente no custo desse primeiro atendimento. É mais no... Que é a consulta e o medicamento, né? É, exato. É a sequência disso. Uma vez que ele consegue achar alguém que trate dele, o médico que é o especialista correto, que deu o seguimento, vai bem até a parte de cirurgia e internação. E justamente por causa do medo do custo ser altíssimo, porque a conta vem depois. Hoje o modelo é todo desenhado para você vai interna, ficar... É o pós-pago, né? Não é o pré-pago, né? É o pós-pago que tem como origem todo o modelo de cobrança nos planos de saúde. E o plano de saúde é uma empresa, é muito mais robusta para arcar com esse tipo de custo. Quando uma pessoa física tem que arcar com esse custo, ela simplesmente opta por não arcar. Aí falha a família inteira, às vezes. Então, por isso que a gente começou a tentar buscar soluções que não trouxessem surpresa. Porque uma vez que a pessoa sabe quanto vai custar, ela sabe se ela pode ir ou não, ela levanta o financiamento, ela pede emprestado. Quando ela não sabe quanto vai custar, ela não pode nem pedir emprestado, mas não sabe quanto. Então, o nosso trabalho foi, primeiro, modular e criar pacotes. E agora nós temos trabalhado em parceria com outras startups, outras empresas de tecnologia mais novas, voltadas para financiamentos. Então, elas ajudam a gente a fazer análise de risco e levantar financiamento rápido para fazer cirurgia, internação, para que a pessoa possa consumir esses pacotes. Eu vou querer entender essa cadeia do início até o fim. Você vai me explicar isso daqui a pouquinho. Perfeito. Vamos fazer uma pequena pausa e voltamos já já para falar um pouco mais sobre a consulta do bem e o sistema público de saúde no Brasil. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do Foco em Gestão. Hoje eu recebo aqui no estúdio o médico Marcos Gimenez, criador do aplicativo Consulta do Bem. No bloco anterior falamos sobre como administrar o tempo ocioso das consultas e como foi a busca de soluções nessa área da saúde. Marcos, nós estávamos falando sobre a questão da consulta do medicamento e do hospital. Eu queria que você explicasse agora para o nosso telespectador toda a cadeia de ponta a ponta. Você disse que vai até pacotes de cirurgia. Como é que é isso? O que o telespectador pode esperar da consulta do bem? A gente sabe que a jornada do paciente começa, na grande maioria das vezes, na consulta. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar o especialista certo, ela tem uma dor, ela tem algum sintoma e ela não sabe para onde ser encaminhada. Nós criamos no nosso site um serviço que ajuda o paciente a entender qual é o melhor especialista para ela, coloca os sintomas, ela coloca alguns... Hoje você tem todos os especialistas, todas as áreas? Todos os especialistas. Ok. Todos os especialistas. Médicos e não médicos. Fisioterapeuta, fonodiólogo, psicólogo, a gente tem todos eles na nossa plataforma. Então, a gente ajuda o paciente a encontrar o especialista correto, mais próximo da casa dele e que tenha um preço que ele consiga pagar. Então, normalmente a gente ajuda a negociar os preços e ainda tem uma certa flutuação de preços dentro da plataforma. Então, de R$60 a R$150 é o que a gente permite. Então, uma vez encontrado o especialista, ele passa na consulta. Depois da consulta, a gente oferece também exames nas principais redes de laboratórios da cidade, fora da cidade. A gente também oferece vacinas, especialmente em algumas épocas do ano, elas são mais buscadas do que outras. E depois a gente entra num aspecto um pouco mais complexo. Pronto-socorro, nós temos pacotes, porque normalmente hoje se você vai buscar um pronto-socorro no hospital, você paga a consulta, paga o exame, paga o remédio, você vai pagando muito parecido com como funciona a cirurgia. Tudo é separado. Então, o que a gente faz é, a gente pega o pronto-socorro, serviços de pronto-socorro como atendimento, um exame simples, que inclui raio-x, ultrassom, exame de sangue, algum medicamento e observação por até 12 horas. E além disso, caso a pessoa precise, porque muitas vezes essa demanda vem da saída do pronto-socorro, nós montamos pacotes de cirurgia. Nós temos hoje em torno de 100 pacotes cirúrgicos, com as principais cirurgias que são realizadas de pequena e média complexidade. E essa cirurgia dá direito a você fazer a sua internação, dá direito ao tempo de centro cirúrgico, inclui o anestesista, inclui o médico cirurgião, inclui todos os medicamentos necessários, prótese, hórtese, se você precisar. Está tudo incluso no pacote por um preço fechado. Então, você consegue de antemão saber quanto vai custar. E na nossa plataforma, você escolhe o tipo da cirurgia e ele mostra o preço dessa cirurgia em cada um dos hospitais cadastrados. Sem surpresa no final, né? O nosso objetivo é que não exijam surpresas. A pessoa sabe exatamente quanto vai gastar, de maneira que ela consiga ou levantar um financiamento, ou pedir um dinheiro emprestado, ou ver se ela consegue pagar parcelado, enfim. É uma maneira que ela consiga se planejar financeiramente para um tratamento de saúde. Marcos, você empreendeu nessa área, partiu para esse caminho. Você ainda atende pacientes? Eu ainda atendo. É muito difícil a gente se desvincular da área assistencial, né? Minha paixão sempre foi a medicina e eu continuo exercendo. Hoje, basicamente, eu atendo só os pacientes que vêm do Consulta do Bem, né? Então, eu tenho um consultório perto do nosso escritório e eu passo uma boa parte do tempo lá. Então, eu divido o meu tempo entre o Consulta do Bem e o consultório privado. Como é que é dividir o tempo nessas duas atuações, nessas duas áreas? É difícil porque demanda muito tempo. Empreender demanda muito tempo e os pacientes demandam bastante atenção. Então, o meu dia tem 20 horas, né? É um dia longo. Qual é o vínculo social que você acredita que você acabou estabelecendo quando criou esse aplicativo? O nosso foco sempre foi acesso à saúde, né? Porque quando a gente pensa em inovação, quando você pensa em impacto, você não consegue gerar impacto se você não tiver escala. Então, o nosso grande objetivo foi pegar todos os consultórios que existem no país e reduzir o preço do atendimento, da primeira consulta, principalmente, esse era o nosso objetivo. Porque a grande deficiência é o primeiro... As pessoas demoram muito para fazer diagnóstico. Quem está fora do plano de saúde, quem depende do SUS, o problema do SUS não é que ele não consegue atender as pessoas, às vezes é o tempo. Então, o nosso objetivo era reduzir o tempo para que as pessoas consigam fazer o diagnóstico dos seus problemas. E, na nossa cabeça, é isso que geraria mais impacto. Isso reduz a quantidade de pacientes que chegam com doenças avançadas. Então, permite que as pessoas se cuidem melhor, tragam o diagnóstico e façam o tratamento rápido dos seus problemas. Marcos, hoje, se tem três assuntos que estão sendo falados na mídia, é educação, segurança e saúde. O que você acredita hoje? Tem proposta para tudo, para resolver tudo, só que isso é um grande dilema e não é algo novo. Isso é coisa velha, assunto velho, falar de saúde no Brasil. Quando a gente olha para esse mercado com tantos empreendedores, como você e tantos outros que a gente conhece, que criaram soluções para a questão da saúde, me surge uma dúvida, que talvez seja dúvida do telespectador também, que é a seguinte, será que é tão difícil resolver o problema da saúde no Brasil? Você, como médico, como especialista da área, o que você tem a dizer sobre esse assunto? Esse assunto, realmente, ele é delicado. O Brasil é um país enorme, essa é a grande dificuldade, eu acho, da saúde no Brasil, é o tamanho dele, basicamente. Quando o SUS foi criado, eu acredito, eu acho que o modelo do SUS é muito bom. No papel, ele funciona muito bem. E quando ele foi criado, ele levou em consideração o serviço privado também, ele chama de serviço suplementar. Então, considera-se que quem tem acesso a um serviço privado, ajuda a desonerar um pouco o SUS, e ele dá um pouco de paz para quem depende do SUS. Então, o que está faltando hoje, se você for olhar, tem diversas iniciativas, como as clínicas populares, e como aplicativos desse tipo, cartões de saúde, visando, principalmente, melhorar o atendimento privado para consultas e exames. Isso ajudaria a desonerar um pouco o SUS, ajudaria a fazer diagnóstico, e deixaria o sistema público para o que ele faz muito bem, que é o tratamento de ponta. Deixaria as doenças mais graves, talvez, no SUS. E coisas mais corriqueiras ficariam no sistema privado. Marcos, você acha que o teu negócio e esses outros negócios que visam essas soluções, eles prosperam por conta da ineficiência que existe na saúde pública ou por outro motivo, também, além dessa ineficiência? Eu acho que não é exatamente por causa da ineficiência. Eu acho que é porque existe esse nicho mesmo. Eu acredito que, do direito que estava explicando, como o SUS foi moldado, sabendo que existe um serviço privado de saúde no país, esse serviço deveria se focar muito mais em consultas e exames, que é o que nós estamos fazendo. Então, eu acho que para as coisas ficarem mais amarradas, eu acho que só faltava incluir um pouco mais isso nas políticas públicas. O sistema público entender que o papel do serviço privado é dar assistência nessa parte de consultas e exames, que é mais barato para o consumidor, e se focar um pouco mais nos tratamentos de ponta, que são caros, que são difíceis de um indivíduo, pessoa física, cobrir sozinho. E isso ficaria a cargo do Estado. Isso ficaria a cargo do Estado. Marcos, muito obrigado pela tua entrevista. Tenho certeza que foi muito esclarecedora para todos os nossos telespectadores. Foi um prazer.